Amores em montagem Salve só na letra da canção Uma série cheia de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais São impregnadas no meu coração Vai além da pele, tem uma sensação Em outras vidas eu amei você Meu desejo fica retomado Só me perguntar onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas quem sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Pois Deus, quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Meu desejo fica retomado Só me perguntar onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas quem sabe a senha Só você, mas quem sabe a senha Quando vai me amar Não conheceu e ainda não dormiu Não conheceu e ainda não dormiu Não conheceu e ainda não dormiu Olhei no espelho e ainda não dormiu No meu olhar Pois Deus, quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Justo na hora em que eu ia te procurar Então é isso aí galera Se vocês gostaram Deixa aquele like para fortalecer E dar mais motivação Então se inscreva também aqui Ativa o sininho Se tiver gostado, beleza? E é isso aí Aguardem o próximo vídeo aí Que vai ser de gaita, beleza? Traz um vídeo aí na gaita para vocês Um playback Valeu? Todos com Deus Forte abraço Tchau